Subo a esta tribuna, a senhora Presidente, nesta segunda-feira para tratar de dois temas. O primeiro tema é a votação ao final de um processo por ofensa ao decoro parlamentar que sofre um parlamentar. Penso, senhora Presidente, que na atual quadra histórica que vive a República Federativa do Brasil, não há mais que se falar em votação secreta para a perda ou não do mandato. Nós sabemos que o Senado vive um momento importante de sua história, um momento de afirmação de sua responsabilidade para com a nação, momento de afirmação dos princípios republicanos. Não há que se falar em segredo na República. A República, pelo próprio radical do termo, significa coisa pública, significa quisquispópolos, o que pertence a todos. Portanto, segredo, segredo não convém à República, senhora Presidente. Os julgamentos do Poder Judiciário, como regra, todos são públicos. A Emenda Constitucional 45 afastou aquelas exceções impertinentes que existiam na legislação. Julgamento sigiloso, julgamento secreto nos faz lembrar maracutaia, nos faz lembrar acordo na calada da noite, nos faz lembrar o errado, o mal feito. Por isso, eu, a senhora Presidente, nesta tarde subo a esta tribuna e o farei daqui para frente todas as semanas, solicitando ao Presidente desta Casa, primeiro, que coloque em votação a proposta de emenda à Constituição, que torne pública todas as votações no Senado da República. Este é o Senado da República, não é o Senado do segredo, não é o Senado do sigilo, não é o Senado da reserva, é o Senado da República. Um dos princípios que decorrem da República é justamente este, a publicidade dos nossos atos. Não há que se falar em mais demora, em mais delonga para a manifestação da Casa Alta do Congresso Nacional a respeito desta proposta de emenda à Constituição, que torna todas as votações abertas. E aí, cada parlamentar terá que assumir a sua responsabilidade. Primeiro, responsabilidade perante os eleitores que o mandaram para cá. Depois, responsabilidade para com a nação. Depois, responsabilidade com a sua própria consciência. Não há que se falar que senador da República possa estar a sofrer pressão. Quem não aguentar pressão não vem ao Senado. Fique dentro da sua casa assistindo televisão. Senador que não aguentar pressão é bom que aqui não esteja. Ainda continua a falar sobre isso, senhora Presidente. Assim, toda semana daqui para frente, subirei a esta tribuna para, de uma forma rápida, solicitar ao presidente Sarney que coloque, sem maiores delongas, esta proposta de emenda à Constituição para ser votada. Para a minha alegria, concedo uma parte ao senador Pedro Simo. Meus cumprimentos à Vossa Excelência pela importância do tema que a Vossa Excelência está abordando. Principalmente quando se noticia, eu não acredito, mas se noticia, que é um movimento crescente, inclusive de senadores nem virem votar, porque não vindo votar é mesmo que votar contra, porque não dá quórum, por causa disso. O importante é que esta matéria, há anos, está pronta para ser votada. Então, de certa forma, o senhor Presidente do Senado Federal não tem um motivo sequer de não colocar em votação. Seria normal, respondendo às manchetes negativas ao Senado Federal, que, sua Excelência, senhor Presidente, colocasse de hoje até a votação, tem prazo tranquilo, a votação desta matéria que está pronta para ser votada. Porque, na verdade, não há razão para se esconder atrás do voto secreto. Aconteceu aqui. Nós votamos a cassação de um senador, voto aberto na comissão, e aqui aconteceu o contrário, em voto secreto. E o mais escandaloso da história aconteceu há poucos dias na Câmara dos Deputados, onde uma senadora, caçada por unanimidade na comissão, no plenário, no voto aberto, foi absolvida, e o advogado de defesa usou durante umas 60 vezes a expressão. Ele estava na tribuna do Senado, olhava assim para o trono e apontava com a mão, hoje é lá, amanhã pode ser você. E, de certa forma, parece que conseguiu com que isso atingisse. Vossa Excelência está absolutamente correto. Aproveitamos uma hora tão crítica e tão séria como essa, onde essa questão está sendo colocada, está sendo debatida, a análise que se faz é essa. É, pode ser condenada, mas com o voto secreto a coisa pode ser diferente. Vossa Excelência tem razão e tem excelência com a dignidade, a credibilidade de Vossa Excelência, talvez possamos fazer chegar ao senhor presidente do Senado Federal, que ele, que está aqui há tanto tempo na presidência, e há tanto tempo que ele está na presidência, essa matéria está na gaveta dele, que ele pode botar em plenário para votar, esse é o momento de votar. Exatamente. Muito obrigado, senador Pedro Simo, pela contribuição, que com certeza deixa a minha fala, atira ela de sua pobreza, a sua fala. Eu gostaria de continuar neste tema, dizendo que o Senado, a senhora presidente, julga o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. Imaginem, o artigo 52, parágrafo único, combinado com o artigo 86 da Constituição, afirma que cabe ao Senado julgar o presidente pela prática de crime de responsabilidade. E nós nos recordamos dos momentos históricos que nós passamos em 1992, salvo engano no dia 28 de dezembro de 92, em que senadores condenaram o ex-presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. Lá na Câmara, por ocasião da autorização, cada deputado se manifestou a respeito da autorização para o que o Senado julgasse. Aqui no Senado, cada senador se apresentou e assumiu a sua responsabilidade, responsabilidade com a verdade, responsabilidade com a nação, responsabilidade com sua consciência. Por isso, nós aqui do Senado temos que dar início, temos que iniciar a um movimento pelo voto aberto. O voto do eleitor, no momento em que ele nos escolhe, no momento em que ele escolhe os representantes que aqui defenderão os seus interesses, este voto deve ser sigiloso, este voto deve ser secreto para garantir a liberdade, para garantir ao eleitor que ele votará sem temor, sem receio de violar quem quer que seja e sem o receio de ser ameaçado de qualquer fato. Agora nós, que somos representantes dos Estados, das unidades federadas nesta Casa, não podemos votar em segredo, não podemos votar em sigilo. Desta feita, a Senhora Presidente, eu, como Senador da República, dou início, junto com outros membros desta Casa, e V. Exª faz parte desta discussão, eu tenho certeza, o Senador Pedro Simão, o Senador Mozarildo, o Senador Humberto Costa, o Senador Rodrigo Hollenberg, o Senador Cristóvão Buarque, o Senador Randolfo Rodrigues, para que esta votação seja aberta, não seja fechada. Nós não queremos perseguir quem quer que seja, o que nós queremos é assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Quem não aguenta pressão, fique em casa. Existe um ditado no meu Estado que diz o seguinte, quem não aguenta, vai beber leite, vai beber leite, quem não aguenta pressão, não cabe a sua função aqui nesta Casa Alta da República. A sociedade brasileira aguarda este momento histórico. Os fatos que nós julgaremos aqui são por demais graves, são por demais graves. Não interessa quem seja o Senador, o que interessa é o Senado, não interessa a parte, o que interessa é o todo e nós temos a responsabilidade com este todo. Por isso, eu, no momento da votação, votarei e revelarei o meu voto, com total tranquilidade de estar cumprindo o que determina a Constituição da República. Voto sigiloso, voto secreto, voto reservado, nós estamos querendo esconder algo, porque não há que se entender que isso serve para proteger o parlamentar. Proteger o parlamentar de quê? Qual o temor? Qual o temor? Aqui nós temos parlamentares que são assombrados, por acaso, senhora Presidente? Aqui nós temos parlamentares assustados, que não têm condições de votar aberto? Por isso, defendo a votação aberta e nós temos sim que nos preocupar com aqueles gazeteiros, com aqueles que faltarão. Eu também, Senador Pedro Simo, já ouvi esta conversa. Eu estarei aqui na bancada do meu Estado para exercer a minha função constitucional, a função que o povo do meu Estado me mandou para cá. Para minha honra, concedo uma parte ao Senador Álvaro Dias. Senador Pedro Taques, eu gostaria de propor a V. Exª, senadora Anamélia, senador Mozarido Cavalcante, senador Pedro Simo e a todos os senadores que porventura se encontrem ouvindo o seu brilhante pronunciamento, que juntos comuniquemos ao Presidente da Casa que nos recusaremos a votar qualquer matéria, se não deliberarmos sobre a proposta de emenda constitucional do voto aberto. Nós temos três propostas aqui no Senado. As três já cumpriram o rito das cinco sessões de discussão. O rito regimental foi obedecido. Só basta colocar em votação. A emenda 86, senador Pedro Taques, diz respeito única e exclusivamente à cassação de mandato, que é um assunto do momento, que nós poderíamos resolver. E depois continuaríamos a debater as demais emendas sem a necessária pressa, sem a celeridade que se deseja para a outra que diz respeito à cassação de mandato, porque há um processo em curso. Se nós deliberássemos aqui rapidamente, a Câmara dos Deputados teria condições de, em 15, 20 dias, concluir o processo de votação e nós poderíamos ter uma votação aberta para a cassação do mandato de um senador. Portanto, os cumprimentos à V. Exª por defender também, com muita competência, essa tese que é essencial agora e é uma exigência da sociedade brasileira. Os brasileiros querem conhecer o voto de cada um. Em relação a essa história de ausência, eu acho que isso é uma malandragem, porque a ausência carimba o avalista da impunidade. É imperioso comparecer agora. Quem não comparecer foi adepto, foi conivente, foi cúmplice da impunidade. O voto é secreto, lamentavelmente, e proporciona a traição e a covardia. Por isso, esse esforço de tornar o voto aberto é essencial nesse momento. Sim, concordo. Muito obrigado, senador Álvaro, pela vossa parte. Concordo inteiramente com esta sugestão de V. Exª. Nós temos que, cada um aqui, assumir a sua responsabilidade pelos seus atos. Não podemos nos omitir diante de um momento grave pelo qual passa esta Casa. Esta Casa que ficará independente das nossas presenças. Esta Casa que existia independente da nossa existência, a senador Pedro Simão. O que está a valer, o que está sob jogo aqui é a sorte desta Casa. A oportunidade desta Casa para que ela possa se impor como uma Casa da República. Para que ela possa se impor como uma Casa Republicana. Para que ela possa se impor como uma Casa cidadã. Votação aberta. Nós todos, todos os dias, temos que voltar aqui e velar. Velar aqui no sentido de tomar conta do que está a ocorrer. Eu já ouvi também isso, que o senador Álvaro fez referência. Nós não podemos permitir que os gazeteiros possam infirmar a responsabilidade desta Casa. Eu me recordo, senador Pedro Simão, eu ainda estudante, a vi pela televisão um grande senador brasileiro. O senador Darcy Ribeiro chegando para votar nesta Casa, chegando para votar de cadeira de rodas. De cadeira de rodas e carregado para exercer a sua função constitucional. Por isso, nós não podemos a nos omitir neste momento histórico. Mais uma vez, concedo a parte à vossa excelência. Mas o que diz o senador Álvaro era importante. Vossa excelência, a senadora presidente, nós podíamos encabeçar um requerimento ao presidente do Senado, pedindo da importância de colocar essa matéria imediatamente em votação. Eu acho que é uma matéria tão significativa, ela é aérea, está geral, está lá na gaveta. Agora, se nós manifestarmos isso ao presidente do Senado, eu acho que muito dificilmente ele não atenderá o nosso pedido. Eu acho que era uma boa sugestão, você seja, sem encabeçar isso. Muito obrigado, senador Pedro Simão. A segunda parte da minha fala, senhora presidente, neste final de semana, as revistas nacionais, mais uma vez, trouxeram uma entrevista, duas das grandes revistas, uma entrevista com um cidadão chamado Pagô, ex-presidente do DENIT. Ex-presidente do DENIT, cidadão do Estado de Mato Grosso, que foi presidente desta empresa nacional. Muito bem, ele está louco para falar. Ele está se manifestando todos os dias que quer prestar depoimentos a respeito de Caixa 2, a respeito de contribuição para o PT, para o PSDB. Muito bem, ele, na CPI, já existem 10, 15 requerimentos para que este cidadão seja ouvido. E a CPI, infelizmente, não se coloque em votação para que este cidadão seja ouvido. Se ele quer realmente falar, nós precisamos que ele fale. A República deseja que ele fale. Independente da CPI, senhora presidente, hoje protocolam na Procuradoria da República, aqui no Distrito Federal, uma representação, porque ele está dando conta de crimes que se apuram mediante a ação penal pública. Ele está dando conta de crimes eleitorais, ele está dando conta de corrupção. Portanto, o Ministério Público Federal, aqui no Distrito Federal, tem a obrigação constitucional de ouvi-lo, de acordo com o artigo 5º, inciso 2, do Código de Processo Penal. Assim, quero dar conta a esta Casa, que represento, para que o Ministério Público possa ouvi-lo, não é crível, não é razoável que um cidadão, há mais de um mês, venha dizer que possui fatos graves a revelar em favor da nação e ninguém queira ouvir este cidadão. Todos nós estamos desejosos de ouvi-lo. Eu tenho a compreensão que ele deve ter fatos gravíssimos a revelar, fatos que implicam altas autoridades da República, porque o orçamento do DENIT é um orçamento abissal, é um orçamento amazônico, é um orçamento maior daqueles de grandes estados da Federação. E por ali está o ralo da corrupção. Portanto, dou conta, Sra. Presidente, a esta Casa, que represento a Procuradoria da República aqui no Distrito Federal, uma vez que a sede do DENIT aqui no Distrito Federal, para que eles possam ouvir este cidadão. Ele está louco para falar. Então, vamos resolver esta sua vontade, esta sua vontade gigantesca de contribuir com a República. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Senador Pedro Taques, antes de V. Exª subir à tribuna, havia manifestado no pronunciamento do senador José Pimentel, que trouxe aqui ao plenário um projeto do senador Valadares, que trata de punir corruptos e corruptores, uma lei mais rigorosa, que, pela falta de implementação, não pôde ser aplicada ainda. Então, imagino que amanhã a gente possa votar essa lei de 2009, de 2003. Com serenidade, já emprestei meu apoio a esta matéria e lembrei a ele da necessidade de votarmos também a PEC do voto aberto, pelo menos, como disse o senador Álvaro Dias, que seja agora o mais emergente para a cassação de mandato de parlamentar. Penso que, a partir de hoje, entraremos, senadora, em vigília cívica, em defesa do voto aberto para esta deliberação, que é, como diz V. Exª, um resgate da credibilidade desta instituição. Estamos pensando no coletivo e não no pessoal ou individual. E essa é a nossa grande responsabilidade. Se falharmos agora, estaremos comprometendo a credibilidade da instituição que nós representamos nos nossos Estados. Cumprimentos a V. Exª, senador Pedro Taques. Muito obrigado. Se a V. Exª me permite, com que coragem. Qual será o tamanho da nossa vergonha? Qual será o tamanho da nossa vergonha se nós continuarmos nesta votação fechada? Nós sempre estamos discutindo, como diz um ditado no Estado de Mato Grosso, depois da porta arrombada, que nós queremos colocar a tranca. Nós precisamos colocar a tranca, a tramela, antes que a porta seja fechada.